Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Seja bem-vindo à TV Católica Oficial. Vamos falar sobre o santo de hoje, mas desde já se inscreva no nosso canal. Seja louvado a Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos falar sobre o santo de hoje, dia 2 de março, São Simplício. Papa da igreja, pertencente ao clero de Roma. O santo viveu mergulhado num contexto de grande estabilidade. Seja por parte das heresias que rondavam a igreja, como também por parte externa da sociedade e do império que estava para ruir. Foi escolhido para sucessor de São Paulo no ano de 468. Um homem de testemunho e oração sensível aos ataques internos que a igreja sofria por parte do nestorianismo, que buscava espalhar a mensagem entre os cristãos, de que Cristo não teria nenhuma ligação com Deus. negando o ministério da encarnação e também o monofisismo, onde pregavam como verdade que a natureza divina suprimiu a natureza humana de Cristo. Simplício se disparava com essa realidade, mas com autoridade cheia do Espírito Santo e em comunhão com o clero, tornou-se cada vez mais canal de luz, que é o Cristo para essas situações. São Simplício ter mostrou com a vida que vale a pena com o coração fixo na recompensa que o Senhor que nos dá na glória faleceu em 483 e hoje intercede por nós São Simplício rogai por nós Rezemos o Pai Nosso e a Ave Maria pedindo a decisão de São Simplício por fim da pandemia Se inscreva no canal, ative o sininho e também compartilhe e deixe seu like Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia no dia e hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos e não deixe cair tentação mas vai do mal Amém Deus abençoe a todos reze por mim e fique com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser São Simplício rogai por nós tchau para todos e fique com Deus tchau